Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Especiais de Sábado aqui do canal Burgos Eletrônica, especial neste feriado para vocês. Vocês se lembram que ontem, na sexta-feira, eu fiz uma live com o 741 e lá nós montamos amplificador inversor, amplificador não inversor, um filtro integrador, que é um filtro passa-baixa. Mas quando eu fui montar um filtro diferenciador, que é um filtro passa-alta, como este aqui por exemplo, não funcionou a experiência de jeito nenhum. Tentei trocar o capacitor, tentei mexer na frequência do gerador e não teve jeito de funcionar. Então hoje eu vou mostrar nessa aula aqui o circuito funcionando e eu descobri por que não tinha funcionado ontem. Adivinha pessoal, o que era o problema da experiência de ontem e por que não funcionou? O problema não estava nem no gerador, nem na alimentação, nem na protoboard e nem no circuito em si. O problema estava no osciloscópio. Gente, esse osciloscópio aqui é maravilhoso, é o DHO 802. Por falar nisso, nós estamos gravando um curso bem legal, bem bacana, ensinando para você como usa o osciloscópio de forma profissional, como os grandes técnicos fazem. O curso está aqui no primeiro link, ele vai ser lançado oficialmente dia 15 de outubro, dia do professor. Ele está sendo feito em parceria com a Rio Link, nosso parceiro comercial. A Rio Link vai dar de presente para você, o endereço da Rio Link está aí na descrição do vídeo. Lá você pode adquirir esse osciloscópio e outros usando o código de desconto BURGUS10. A Rio Link vai presentear vocês com um osciloscópio igual a esse. O sorteio vai ser dia 30 do 10 para todos aqueles que adquirirem o curso do osciloscópio profissional. E com esse curso você vai poder usar não somente esse, como o seu osciloscópio, mesmo que seja de outra marca, de outro tipo, de outro fabricante, não importa. Então voltando ao caso aqui, aproveitem, o curso está no primeiro link na descrição do vídeo, você vai ter um curso maravilhoso e vai concorrer a esse maravilhoso osciloscópio. O osciloscópio é top de linha, porém, saiu ontem uma atualização do firmware dele pela Rigol. E eu baixei e instalei a atualização dele, a gente ensina no curso como faz isso também. E depois eu acabei descobrindo que essa atualização tinha alguns bugs. E entre esses bugs que tinha, um deles era o que atrapalhou a aula de ontem. Um dos bugs que tinha no firmware novo do osciloscópio atrapalhou a nossa aula. Então eu tentei reinstalar, ele deu o mesmo bug, e aí eu reinstalei de volta o firmware que estava, antes da atualização. E aí o osciloscópio está funcionando perfeitamente, aí sim deu para fazer a experiência com o diferenciador. Tá bom? Então o problema estava no firmware que foi atualizado, inclusive eu já mandei lá as falhas do software lá para a própria Rigol, tá? Os representantes lá para a Rigol, e em breve eles devem lançar uma nova atualização, tá bom? Então o probleminha foi no firmware do osciloscópio, mas o osciloscópio está funcionando perfeitamente agora. Beleza? Então pessoal, vamos lá para o nosso especial de sábado. Então eu mostrei para vocês que aqui nós temos um amplificador operacional, o 741, um amplificador bem conhecido. E aqui ele está montado como amplificador inversor. A entrada de sinal no pino 2, a saída no pino 6. E da saída, que é o pino 6, para a entrada pino 2, tem esse resistor de realimentação aqui. É um resistor de 51k, como o resistor da entrada é 10k, então se a gente dividir esse resistor por esse, 51k por 10k, dá 5.1. Então a gente tem um ganho de mais ou menos 5. Quer dizer que o sinal de saída vai ser 5 vezes maior do que o sinal de entrada e invertido 180 graus. Tá bom? O filtro diferenciador acrescenta esse capacitor em série com a entrada. Muito simples, é só o capacitor em série com a entrada. O capacitor tem uma reatância capacitiva, que vai se juntar ao valor desse resistor, dando uma certa impedância nessa parte do circuito. Quanto maior a impedância, como o ganho é esse resistor dividido pela essa malha aqui, a gente vai ter um ganho menor. Se a gente tiver uma impedância menor aqui, a gente vai ter um ganho maior. Portanto, nas frequências altas, o capacitor tem uma reatância pequena, impedância menor, ganho maior. Nas frequências baixas, é o contrário. Nas frequências baixas, o capacitor tem maior reatância, maior impedância aqui, menor é o ganho do amplificador. Então tem uma frequência na qual a reatância do capacitor é igual a esse resistor. E aí o ganho do circuito vai ser reduzido em 30%. Lembra que o ganho é 5, o ganho original é 5. Ele vai reduzir para 3,5 o ganho. Tá bom? Então quando a reatância desse capacitor está igual o resistor. Essa frequência na qual a reatância do capacitor fica igual ao resistor, chama-se frequência de corte. Acima dela, o ganho do amplificador vai aumentando e abaixo da frequência de corte, o ganho reduz muito rápido. Tá bom? Então a frequência de corte é a frequência que ainda mantém o ganho do amplificador em 70% do ganho original. Beleza? Muito bem. Então como é que a gente calcula a frequência de corte? A gente multiplica o valor do capacitor em microfarads pelo resistor em ohms e por 6,28. Multiplica o capacitor pelo resistor por 6,28, 6,28, que é um padrão, 2π. E divide 1 milhão pelo resultado que dá aqui. E aí você vai ter a frequência de corte. Eu já tinha feito a conta disso aqui, multiplicando esse capacitor que é 0,01, multiplicando por 10k, dá 100, vezes 6,28, dá 628, 1 milhão dividido por 628 dá 1.592. Então 1.592 Hz, eu posso arredondar para 1.600 Hz ou 1.6 kHz, é a frequência de corte desse filtro, desse diferenciador. Então nessa frequência a gente vai ter um ganho de aproximadamente 3,5, 3,5. O ganho vai ser reduzido em 30%, vai sobrar 70% do ganho original. Tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer o teste agora do diferenciador. Então aqui, ó, o gerador, que vai ser o geradorzinho aqui da FNIRS, né? Um geradorzinho bem bacana. Pessoal, como eu falei para vocês, o osciloscópio Rigol é um dos melhores do mercado, se não o melhor do mercado atualmente, tá? Ele apenas deu um probleminha no firmware, que saiu de atualização, mas isso aí depois eles vão corrigir e vão mandar um firmware já atualizado, já corrigido, tá? Isso é normal. Isso pode acontecer com qualquer sistema operacional de qualquer equipamento, tá? Bom, aqui a gente tem a frequência de 1.600 Hz, ó. Isso vai dar para ver aqui, ó, 1.600 Hz. E a tensão de saída, 0.5 V, tá vendo, ó? 1.600 Hz, 0.5 V. Então aqui, pessoal, a gente vai conectar a entrada, o terra da entrada do gerador aqui, no terra do circuito. Aqui a entrada, né? Eu vou colocar a entrada primeiro sem o capacitor, tá bom? Sem o capacitor. A saída vai até aqui, ó. Terra da saída é aqui. Nesse ponto. E o sinal de saída vai ser aqui, ó, no pino 6. Pino 6. Bom? Beleza? Então já está conectado aqui, ó, a entrada no pino 2 através do resistor. Por enquanto, eu não estou usando esse capacitor. E a saída aqui no pino 6. A entrada, você vai ver o sinal aqui no canal 1 e a saída no canal 2. Tá? Vamos alimentar o circuito com as duas baterias, como na aula anterior. Vamos alimentar aqui o amplificador. Vamos colocar o gerador aqui. Vamos ver aqui. Vamos desligar o gerador. Vamos ligar de novo. Muito bem. Aqui é só acertar. Isso aqui. Muito bom. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui na tela do osciloscópio, né? Vamos fazer o ajuste para a gente ver o ganho que ele está. Aqui, ó. Então, aqui nós vamos acertar o trigger. Aqui é o botãozinho do trigger. Aqui o trigger vai ser para o canal 2. Está melhor, porque o sinal do canal 2 está maior. A medida aqui, ó. Nós vamos ver o sinal do canal 1, volts pico a pico. E do canal 2, volts pico a pico. Pronto. Então, pessoal, a gente tem aqui 2,5 no canal 2. Ó, está vendo? O sinal invertido. Quando o sinal da entrada diminui, fica negativo. O de saída fica positivo. Quando o sinal de entrada fica positivo, o de saída é negativo. Então, o sinal está invertido. Tá bom? O ganho, saída 2,5, entrada meio. Isso aqui é ruído, tá? 2,5 dividido por meio dá 5. O ganho 5. Tá bom? Esse aqui é o ganho original. Cinco vezes. Porque o resistor de realimentação é cinco vezes maior do que o resistor de entrada. Beleza? Muito bem. Tá? Essa frequência que tem aqui é 1.600 hertz, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A frequência. Vamos pegar aqui, ó. Frequência horizontal. Aqui tanto faz os dois canais a mesma coisa, ó. Aproximadamente 1.600 hertz, tá? 1.6 kilohertz. Tá bom? 1.600. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos colocar o diferenciador para funcionar. Nós vamos pôr o capacitor em série com a entrada, ó. Eu vou deslocar a entrada, que é esse fio azul, para o outro lado do capacitor, ó. Tira aqui e põe do outro lado do capacitor. Agora eu tenho o capacitor na entrada de sinal. Tá? Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o ganho. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, agora, nós temos a saída 1,8. Lembra que tinha 2,5? Então eu tenho 1,8. 1,8 dividido por meio, 1,8 dividido por meio volt, dá 0. 1,8 dividido por 0,5, dá 3,6, mais ou menos. Quase 3,5. Então o ganho aqui, nessa frequência, ele reduziu em 30%, né? O ganho estava 5, passou para 3,5. Tá? Então perceba que o sinal diminuiu e a defasagem também mudou. A defasagem agora é menor do que 180 graus. Tá bom? Porque aí a gente tem um capacitor envolvido no circuito. Então essa frequência aqui é a frequência de corte desse circuito, tá? Agora, se a gente aumentar essa frequência, então eu vou mostrar para vocês como ele vai aumentando o ganho. Então eu vou aumentar essa frequência aqui. Ó, eu vou aumentar para 2,6. Olha lá. Olha lá. Olha a tensão aqui aumentando, ó. Tá vendo? Olha a tensão aqui aumentando. Eu vou aumentar para 3,6. Olha. Olha a tensão como aumentou na saída, tá vendo? Aumentou o ganho. Então quer dizer que de 1,600 Hz para cima, o ganho aumenta. Agora eu vou voltar lá para 1,600. O ganho voltou para 3,5 mais ou menos. E agora, pessoal, eu vou colocar frequências menores do que 1,600. Agora eu vou colocar 1,500, 1,400. Olha a tensão de saída diminuindo, ó. Olha lá, onde está a setinha amarela. Agora 1,300, 1,200. Olha lá. 1,100, 1,000. Olha o ganho diminuindo. 900. Olha o ganho baixando. Olha o ganho baixando. Olha lá. 700, 800 Hz. Olha lá. Olha lá. 700. Olha o ganho baixando. Olha lá, tá vendo? Então percebam que abaixo da frequência de corte, o ganho vai diminuindo cada vez mais. Ele vai atenuando essas frequências. Então eu vou voltar lá para a frequência que estava. Então aqui a frequência original, estava antes. Estava em 600. Então vocês podem observar que o diferenciador é assim. Ele tem uma frequência na qual o ganho permanece 70% do original, chamada frequência de corte. Acima dessa frequência, o ganho aumenta e abaixo diminui bastante o ganho. Por isso que esse filtro chama-se filtro passa alta. Tá bom? É um filtro que deixa passar somente frequências altas, frequência de corte e dali para cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Não deu certo ontem por causa do firmware do osciloscópio. Tá bom? Voltei o firmware anterior e aí o circuito funciona perfeitamente. Beleza, pessoal? Então mais uma vez reforçando. Não deixe de fazer o curso Osciloscópio, o uso profissional do seu osciloscópio. A gente vai ter uma aula sobre conserto de fonte chaveada usando o osciloscópio também, tá? Nesse mesmo curso. E o curso vai ser liberado dia 15 e dia 30. A RioLink vai presentear a vocês com o osciloscópio igual esse aqui, ó. Para você se divertir na sua bancada, equipar o seu laboratório de eletrônica e treinar o curso usando essa máquina aqui. Beleza, pessoal? Então... Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui só para encerrar. Ah, agora eu tenho uma defasagem aqui desses dois sinais. Essas defasagens dos sinais elétricos, eles podem ser medidos com uma função chamada figuras de Lissajus, né? Que são figuras que eu ensino no curso, né? Eu fiz uma gravação aí de uma das aulas ensinando essas figuras. E esse osciloscópio, ele tem essa possibilidade como todo osciloscópio tem. Os osciloscópios de dois ou mais canais, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. As figuras de Lissajus, né? Essa defasagem que a gente tem aqui, a figura de Lissajus a gente acha aqui, ó. Tá vendo? É o XY. É o popular XY, tá vendo? Essa figurinha aqui. Aqui a gente tem várias delas, ó. De acordo com a defasagem, 0 grau, 45, 90, 135, 180 graus. E aqui a gente tem a relação entre as frequências. 1 por 1, mesma frequência, 2 por 1, frequência 2 vezes maior, 3 por 1, 3 vezes maior, 3 por 2, frequência de 1 3 vezes, da outra 2 vezes, frequência 4 vezes, 3 vezes e assim por diante. No nosso caso aqui, ó. Eu posso clicar aqui, adicionar, ou então eu posso acionar ela por aqui, ó. Direto. Olha aqui, ó. Olha que interessante, tá vendo? Aqui a figurinha de Lissajus, tá? Essa figurinha aqui corresponde à defasagem desses dois sinais. Se eu colocar uma defasagem de 180 graus, vai aparecer uma linha tombada para a esquerda, ó. Aqui a defasagem é de 180 graus, tá vendo? 180 graus, a linha tomba para a esquerda. Agora, se a defasagem for menor do que 180 graus, eu já não tenho uma linha, eu tenho uma oval. Como no caso anterior, ó. Tá vendo? Então aí eu tenho uma oval indicando a defasagem aí dos dois sinais. Bem legal, né? Isso aqui se chama figura de Lissajus. Tá bom? Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula. E mais uma vez, pessoal, eu peço desculpa pela aula de ontem, né? De sexta-feira, que não deu para terminar por causa do firmware do osciloscópio. Beleza, pessoal? Então vocês tiveram uma aula aí complementar. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o nosso vídeo. Comentem à vontade, seja do caso nos comentários. E aproveitem a promoção do curso aqui, tá, pessoal? O curso está a 150 reais, no lançamento ele vai para 200 reais, tá? E vão concorrer a esse maravilhoso osciloscópio. Beleza? Então nos vemos aqui numa próxima aula. E aí Obrigado.